Música Tropinha rapaziada, mais um vídeo insano aqui no canal Sejam muito bem vindos, eu sou o Furious Pra quem não me conhece aí, você que é novo aí É novo em casa rapaziada, se inscreve E deixa o like, eu quero fazer uma aposta aqui com vocês Cada like nesse vídeo Vai ser um código que eu vou soltar pra vocês Ó, chapuleto like Se inscreve aí no canal Se você por acaso, mano, é novo Chegou agora, mano, tá de boa Parou do nada no canal Se inscreve, deixa o like Ativa o sininho das notificações Porque o Youtube, tá ligado, é tipo uma fase Tá ligado, o Youtube é uma montanha russa Um dia você tá em cima, outro nem embaixo Eu preciso que você, de cada, ative as notificações Pra poder receber sempre os vídeos aqui do canal Tá ligado E você que é novo aí, mano Não tá ligado ainda, deixa o likezão Nossa marca de likes nesse vídeo vai ser De 15 likes nesse vídeo, rapaz É a maior marca de likes do canal Bora deixar o puletar o like Se você é novo, inscreve Pra poder ajudar o canal aí, beleza E eu vou ficar muito feliz E eu conto muito com a sua ajuda, beleza, rapaziada Então é isso aí, vídeozão da Insano Só novidade top A atualização tá chegando, mano Só queria falar que a atualização tá chegando Então, deixa o likezão Se inscreve Tamo junto E bora lá pro vídeo doidão Rapaziada, bora começar com as novidades do Brasil Da melhor maneira, né, mano Ó, as novidades do Brasil hoje São simplificadas Justamente pra você não ter aquele tédio de falar Mano, eu já vi as novidades do Brasil Eu só vou ressaltar aqui Pra aqueles que não ficam ligados Nos mínimos detalhes, tá ligado Fica ligado Eu tenho uma novidade aí muito importante Pra você de casa, beleza Então, rapaziada Aqui no centro do Brasil Nós temos aqui Desenha o cubo, tá ligado É um evento muito da hora Da spoiler pra vocês Eu consegui ganhar esse cubo, tá ligado Eu consegui ganhar 3 cubos nesse evento E foi aí, tá ligado No meu canal secundário, mano No meu canal aí, tá ligado Que eu costumo postar vídeos aí Mais interativos com vocês E esse evento Ele vai até o dia 9, tá ligado Hoje é dia 3 Ele vai até o dia 9 aí E é um evento que dá pra você ganhar Ou cubo mágico Ou você vai ganhar estilhaços de cubo 10, 5, 2 ou 1 Ou você vai ganhar Armas, tá ligado Armas permanentes Ou então caixas de armas E eu achei bem da hora, mano Porque Tipo assim O primeiro giro é bem barato, tá ligado O que eu acho mais da hora também É que eu acho que o primeiro giro Do dia é grátis Se eu tiver errado, rapaziada Me perdoem, tá Mas Eu acho que é Porque todos os eventos assim De desenhar sempre foi o primeiro giro De graça Só que Eu não cheguei a ver, mano Quando eu entrei na minha conta Um amigo meu já tinha entrado na conta E aí ele acabou entrando E até brincando com o evento, tá ligado Então eu não consegui ver Se o primeiro giro era de graça Comenta aí Amanhã Quando você acordar Ver aí se tem esse giro aí Pra você de casa, beleza Mais novidades Chegaram aí A Booyah, mano Chegaram, não Chegaram não Chegou a Booyah A plataforma de lives Pra você poder fazer stream Tá ligado Se você quer ter um sonho de ser stream Você tem um sonho de ser streamer Tem um sonho aí De fazer live De postar vídeos A Booyah É um local bem completo Pra você, tá ligado Aqui nas novidades Aqui tem uma novidade bem mais Mais da hora Quer seja um streamer da Booyah Você tem ali as médias Pra poder alcançar Os picos de lives E depois você vai receber ali Seu capital Vai receber seu dinheiro aí, tá ligado Como qualquer outra plataforma de lives Todo mundo sabe que lives é dinheiro Todo mundo sabe que isso é uma coisa Que dá dinheiro E é uma coisa de futuro Porque a Booyah é uma plataforma nova Inclusive eu tô na Booyah Tem dropzinho todo dia pra vocês Eu tenho dropzinho de emotes Dropzinho de personagens Dropzinho de tudo, rapaz Tem muito dropzinho A Booyah tá aparecendo agora pra vocês na tela Quem for lá me seguir, mano Quem for lá me seguir Tira um printzão Me marca no Instagram Que eu vou ter o prazer De pegar um de vocês ainda E enviar um codiguinho aí do passe, hein doidão Quem fazer isso aí já sabe Ó, tamo quase chegando na marca Dos 100 mil inscritos aí 100 mil seguidores Na Booyah, cara Esse aí é um marco bem da hora, tá ligado Então vai lá Faça parte disso aí Que eu vou ficar muito feliz E vou ser muito criado A você aí de casa, beleza Então é isso aí Bora pras novidades agora na gringa Que mano, tem muita novidade Que vai vir pro Brasil E ó, tá mamão com açúcar, hein doidão Então, bora lá Dropinha, se liga aqui, mano Olha o que chegou aqui No servidor aqui Se eu não me engano Da Tailândia, tá ligado Que é um servidor muito top Chegou aqui um evento Com esse pacote Do Doutor Estranho Acho que é assim que se fala É assim que se pronuncia Não sei se o nome correto Na tradução PTBR Vai ser Doutor Estranho Mas eu achei bem da hora Porque, rapaz Esse aí é um evento aí De girar cartas, né Esses eventos são bem, né Bem roubadinhos ali Não roubados, né mano Mas é tipo assim Quando é no começo do evento A porcentagem de você ganhar skin É muito baixa, tá ligado Por isso muita gente Não consegue pegar skin No começo de um evento Por exemplo, eu tenho 10 diamantes O primeiro giro aí Custa 9 As cartas já embaralharam Eu vou girar uma vez E vai ser óbvio Que eu não vou pegar skin Quer ver? Ó, girei Uma caixa, tá vendo? Mano, é muito óbvio E vai aumentando E vai aumentando também Sua porcentagem De poder ganhar skin Geralmente a skin É a última, penúltima A pré-penúltima, tá ligado? É bem da hora esse evento aí Porque, mano, é uma skin exclusiva Que só veio no servidor Latam O Latam veio um servidor muito parecido Veio um servidor, não Veio um evento muito parecido Mas Com a skin diferente Eu vou daqui a pouco Explicar pra vocês o motivo Um evento que podemos descartar Free Fire Academy, mano Esse evento aqui Você pode pegar esse evento E jogar no lixo, mano Porque, mano Isso aqui não vai vir pro Brasil, cara Você acha que A galera ainda vai trazer outro cubo mágico Sabendo que Um mês atrás Dois meses A gente tivemos aí A gente teve aí Uma troca de fragmento Que dava pra poder pegar fragmentos Trocar pelo cubo mágico E etc Então, isso aqui do cubo Eu realmente o descarto Por mim, tá ligado? Se você acredita Que essa venda pode vir pro Brasil Mano, pode ficar aí acreditando Isso aí não vai mudar em nada Mas eu acho Na minha opinião Que o evento não vai vir Esse Free Fire Academy Tá bom, rapaziada? Comenta o que você achou E agora eu vou mostrar pra vocês Mais uma série de eventos Bizarros aí, beleza? Rapaziada Aqui nesse servidor Que é o servidor do Oriente Médio Tem um gelo, mano Que é esse gelo aqui Que voltou no Free Fire, mano Esse gelo aqui Era uma pré-venda, cara Uma pré-venda voltou aí Eu quero saber Ó, só vendo a imagem Que gelo que você acha que é esse aqui, amigão? Comenta aqui embaixo nos comentários Porque quem acertar também Leva código Leva código pra casa Porque o Furious é o rei dos código Doidão O rei dos código Tá nas ativas Esse gelo aqui Esse gelo aqui Tá aqui por um top out De 150 diamantes Você vai carregar 150 diamantes Gastar esses diamantes Você vai poder obter aí O gelo, tá ligado? Que é o bunker Eu vou clicar aqui, ó Parede de gel Bunker Tá vendo no nome? É porque Nunca tivemos aí Ele Nesse formato, tá ligado? Nesse formato de ganhar E tal Quando ele existiu Não tinha a imagem dele Simplesmente Ganhava a fotinha dele lá Pum Gelinho Novo gelinho, tá ligado? Agora não Criaram um cubão Tá ligado? Pro gelo bunker Então tem muita gente pensando Caramba, é um gelo Que dá pra você ficar dentro do gelo Não, mano Não é assim que funciona Obviamente tem como Você ficar dentro do gelo Mas Não é esse gelo aqui não Não é igual a essa imagem aí não, mano O gelo bunker É aquele gelo lá Que veio na pré-venda do passe Tá ligado? E eu tô mostrando ele Pra vocês aí agora Hoje eu tô colocando Pra vocês aí Um trechinho desse gelo aí Tá bom? E mano Comenta o que você achou, cara Esse gelo aí Que era uma pré-venda Voltando pro jogo Eu achando que a pré-venda Era item de colecionador As pré-vendas voltando pro jogo As camisas de mestre Que era item de colecionador Voltando pro jogo Muita coisa antiga Voltando pro jogo Na verdade eu acho que Não tem nada raro, mano Eu acho que daqui a um tempo Não vai existir mais nada raro Tá ligado? Eu realmente quero pedir a Garena E Garena, pelo amor de Deus, mano Bora ter cuidado aí, mano Porque, mano Vocês estão trazendo tanta coisa Que não tá dando pro pessoal comprar Tá ligado? É muita coisa, mano Imagina aí Gelo da pré-venda Gelo novo Gelo não sei o que, mano É muita coisa, velho Então comenta aí O que você acha sobre isso aí Deixa a opinião aqui nos comentários E bora pra mais novidades E agora, rapaz Era no servidor Latam Lembra do calendário Latam Que eu mostrei pra vocês? Então Já tá se cumprindo E esse evento aqui Do Dr. Demência Que é aquele mesmo evento Que eu mostrei pra vocês Chegou aqui Mais comum nesse servidor Já veio aquela skin Tá ligado? Agora chegou Não, na verdade O Dr. Demência Veio no Brasil Aquela era o Dr. Estranho Que ele veio, né Tô confundindo as coisas aqui Mas tô conseguindo a linha A, rapaziada E esse evento do Dr. Demência Ele chegou aqui Do mesmo jeito, cara Tem ali algumas skinzinhas Tem ali aquele emote Aquele emote É o único emote Que eu não tenho Na minha conta De raro, tá ligado? Então Vou embaralhar aqui Eu tenho 1500 diamantes Mas eu não vou gastar Todos esses diamantes Por quê, mano? É irrelevante Sendo que eu tenho Essa skin no Brasil, tá ligado? Só vou girar aqui Uma, duas vezes Pra vocês verem Que que nem eu falei A porcentagem de ganhar Essa skin no começo É muito, muito pequena, tá ligado? É muito pouca chance, rapaziada Então comenta o que você achou Desse evento aí Do Dr. Demência, tá ligado? Não esquece de comentar Aqui nos comentários No Brasil Se vier esse evento Vai ser com aquela skin da Tailândia E é isso, rapaziada Aqui também temos a recarga Do emote Você carrega Ganha o token Troca o token pelo emote Mesma coisa que teve no Brasil Alguns dias atrás, né, mano? E agora O que eu achei interessante É isso aqui, mano Que é o paraquedas Primavera Grátis, mano Muitas pessoas falando Que esse paraquedas aí Era o paraquedas Do passe Sakura, tá ligado? E mano Sendo sincero, cara Parece muito com paraquedas Que teve no passe Sakura, tá ligado? Mas eu não sei certinho Se você souber aí, mano Comenta aí, tá ligado? Eu vou favoritar Vou, mano Deixar tudo fixado aí Pesquisa pra mim Traz esse relatório pra mim Que eu, mano Vou ter o prazer De dar um coração aí pra vocês, beleza? A caixinha de roupa Sakura, mano Eu, mano, que tem um token aí Que já viu no game, né, mano? Mais a caixa chama Sakura E tem as roupas techwear, né, mano? Tem aquelas roupas lá Que antigamente dava muito medo E hoje em dia não é tão mais, né, mano? Então eu vou mostrar pra vocês Aqui agora o evento Inclusive eu vou pegar algumas Porque eu tenho alguns tokens, tá ligado? Olha lá, ó Tá aqui o evento Eu posso pegar aqui a camisa techwear, ó Posso vir aqui e trocar a camisa techwear Eu posso pegar também Acho que eu posso pegar o conjunto completo, mano Pela quantidade que eu tenho aqui de tokens Vou pegar a calça E vou pegar o tênis, ó Peguei simplesmente a roupa techwear, tá ligado? Então que da hora, mano Esse evento é muito da hora Comenta o que você achou aí Lembrando, a atualização tá chegando no Brasil, rapaziada Comenta, mano Comenta muito E, mano, agora eu quero trazer pra vocês Novidades em primeira mão, tá ligado, rapaziada? Eu vou empenhar em trazer novidades em primeira mão Então Os horários dos vídeos agora Pode ser que mude um pouquinho Mas eu espero que vocês gostem É pelo bem do canal Pelo bem de vocês Então se você quer me ajudar Nessa nova jornada, mano Deixa o like no canal Se inscreve aí, beleza? Não esquece de passar o culo no gel Tamo junto É nóis Deixa o likezão, rapaziada Deixa o likezão na moral mesmo, mano Só o like aqui Pra poder me alegrar Eu tô bem, tá ligado? Meio triste assim ultimamente Mas, né É isso aí, rapaziada Deixa o likezão Se inscreve no canal Tamo junto Aquele beijão na bunda É nóis E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho